E aí pessoal, hoje eu vou ensinar a como tá colocando ou modificando o chaveiro da sua arma no Valorant. Primeiro você vem aqui em coleção, aqui você seleciona a arma que você quer colocar o chaveiro, vou pegar aqui a guardia. Vem aqui em chaveiro, exibir só adquiridos, aqui terá todos os seus chaveiros disponíveis, você escolhe para sua preferência e equipar. Vindo aqui de novo em coleção, você vai ver que o chaveiro tá equipado. Caso você queira remover, é só aplicar de novo na arma, vim em chaveiro e remover. Aqui não mostrou que saiu, mas se você vir aqui em coleção, o chaveiro já vai ter sido removido. Então é isso, se você gostou do vídeo e esse vídeo foi útil para você, curta e se inscreva no canal.